A página oficial do concurso Senado 2022 é criada pelo órgão. Rodrigo Marcelo aqui, já chega daqui no like, inscreve-se no canal. É, pessoal, concurso top, alto nível, concurso Senado. Então, o site com as principais informações, documentos e materiais de estudos para o concurso Senado é criada pelo órgão. Então, o Senado Federal criou a página oficial do seu novo concurso público. O site reúne as principais informações sobre a seleção, provas anteriores, documentos oficiais, material didático para estudo, como livros para download gratuitos, videoaulas, cursos abertos à sociedade. De acordo com o órgão, o conteúdo disponibilizado é apenas um referencial para o estudo. Cabe ao candidato selecionar o material que considere mais adequado para a sua preparação, visto que o site não determina o conteúdo das provas. Há cursos de videoaulas, por exemplo, do Instituto Legislativo Brasileiro, que apresenta passo a passo da criação de leis no Senado e na Câmara. O novo concurso Senado Federal foi autorizado para preenchimento de 19 vagas. Imediatas, mais formação de cadastro de reserva. Então, para técnico. Então, confira agora aí, né, os cargos que serão contemplados. Então, os cargos aí, né, o número de vagas, requisitos. Então, vamos ter aí técnico legislativo, policial legislativo, seis vagas. Nível superior completo em qualquer área e CNHB. Remuneração inicial, mais de 20 mil. Analista legislativo, dez sendo para cada uma das seguintes áreas. Administração, arquivologia, assistente social, contabilidade, enfermagem, informática, legislativa, processo legislativo, registro, redação parlamentar, engenharia do trabalho, engenharia eletrônica e telecomunicações. Então, é nível superior completo na área que deseja concorrer. A remuneração inicial, mais de 26 mil. Tem advogado, né, advogado tirando mais de 34 mil. Consultor legislativo, mais de 34 mil. Então, o concurso já tem a comissão formada. É o concurso top, é o concurso da aposentadoria que vai mudar a sua vida, beleza? Então, tem que estudar para ontem. Tem que ter a melhor preparação para você chegar lá e quebrar tudo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Qualquer novidade, atualizações sobre o concurso, volto aqui a falar sobre. E até a próxima. Fui!